E hoje o vidro é sobre o árbitro de vidro... Hoje o vídeo é sobre o árbitro de vidro. Então é dia de falar de VAR, o nosso queridíssimo Video Assistant Referee, da sigla em inglês, que por coincidência foi implementado pela primeira vez na Liga Americana, na MLS, lá em 2016. Mais tarde, nesse mesmo ano, o VAR seria colocado à prova em uma competição maior, que seria o Mundial de Clubs de 2016 e, a partir daí, meu querido, seria pressão atrás de pressão em todos os cantos do mundo, inclusive no Brasil, para que essa tecnologia fosse implementada. Para relembrar um episódio bastante marcante, o Palmeiras, depois de perder o título paulista de 2018, acusando possível interferência interna em um pênalti que foi marcado e depois anulado, em cima do Dudu, fez uma pressão enorme em cima da Federação Paulista de Futebol e da CBF, para que essa tecnologia fosse trazida para o Brasil. Mas o Palmeiras não passou nem perto de ser o único time do Brasil e do mundo a aclamar por isso. Torcedores também pediram, vários setores da imprensa pediram, e então se criou uma expectativa enorme de que o VAR viria para acabar com os problemas de arbitragem. Todo mundo achou que não haveria mais erros e esse foi o problema, porque a gente sabe que o VAR não é capaz de solucionar todos os erros. E talvez essa expectativa de que o VAR seja perfeito, seja exatamente o maior problema do VAR. Mas antes da gente falar isso, eu vou pedir como de praxe, para você deixar o like ou o dislike de acordo com o que você está achando do conteúdo, deixar aqui nos comentários o que você acha sobre o tema e dar sugestões de tema, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e aquele pedido especial, já que a gente está falando de assunto polêmico, de pegar o link do vídeo, jogar no grupo do WhatsApp, para conversar com seus amigos sobre esse tema tão polêmico, para eu não ficar aqui falando sozinho e tomando cornetada. Então, sem mais delongas, bora falar do VAR. E para falar dessa tecnologia amada por uns e odiada, muito odiada por outros, a gente tem que dividir ela em dois aspectos. O aspecto interpretativo e o aspecto objetivo. Na verdade, a gente divide nesses dois aspectos qualquer lance de arbitragem no futebol. Então, a gente vai dividir também para falar do VAR. Os lances interpretativos, eu quero dizer pênaltis e expulsões, e esse tipo de lance, que independente da gente ter a tecnologia ali ajudando, vai ter a decisão final centrada na figura do ser humano, que é o árbitro. E essas decisões, de fato, o VAR faz uma diferencinha, que eu já vou falar qual é, mas não faz aquela diferença de falar com certeza qual é a decisão certa a ser tomada, qual é a decisão justa para a partida. O VAR, diferentemente de quando a gente não tinha o VAR, agora, com ele, a gente tem uma imagem privilegiada. Antes da gente ter essa tecnologia, os juízes, os árbitros de campo, a equipe de arbitragem, tinha como insumo para tomar as decisões só aquele frame. Aquela foto do momento da falta, ou de qualquer outro lance, que eles tinham ali na hora. Eles tiravam a foto do momento, e a partir dali, avaliavam se tinha sido falta para a expulsão, se tinha sido pênalti dentro ou fora da área, se tinha sido falta. E, com o VAR, a gente tem uma mudança, a gente tem uma melhora, de que a gente tem uma imagem privilegiada, que pode ser passada em diferentes velocidades, que pode ser pausada, mudada a perspectiva, girada a rodada, colocada de cabeça para baixo. E o árbitro pode, a partir disso, tomar uma decisão mais plausível. Mas, de qualquer forma, isso fica centrado na figura do ser humano. Ou seja, está ali e pode acontecer um erro. Bom, para a gente estar como exemplo, a gente teve um lance nesse Brasileirão, entre Corinthians e Curitiba. A gente tem muitos exemplos. Eu só vou citar um para a gente ter como ilustrar esse tipo de acontecimento dentro do futebol, mesmo como o VAR, em que o Patrick Vieira disputou uma bola com o Leonatel na área e, apesar da opinião pública inteira ter falado que não foi falta, que não foi pênalti, o juiz marcou. Ele teve à sua disposição a imagem que mostrava ali se tinha sido ou não para avaliar, mas ele errou e realmente acontece, porque ele é um ser humano, ele tem critérios, como qualquer outro árbitro, então pode ocorrer o erro. E, por outro lado, a gente tem os critérios objetivos. Eu quero dizer, por exemplo, lances de impedimento e lances em que a gente tem que saber se a bola entrou ou se não entrou, em que o VAR, a tecnologia, pode dar uma resposta certa se aquilo aconteceu ou não aconteceu, visando tomar a decisão correta, a decisão justa para a partida. É certo que no Campeonato Brasileiro tivemos erros nesse sentido, ou pelo menos um que já foi admitido pelo Garciba, que é o líder da arbitragem no Brasil, líder da comissão de arbitragem, que falou que errou no Galo contra São Paulo, falou que a equipe de arbitragem, que o VAR, que faz parte da equipe, errou no Galo contra São Paulo ao anular um gol do Tricolor Paulista, um gol do Luciano, e que a tecnologia não foi eficiente nesse sentido em dar a resposta certa, em dar a resposta justa. Ou seja, acontece, mas acontece pouco. E esse é o ponto. Apesar de lances interpretativos, a gente ainda ter alguns erros e erros que a gente consegue colocar no papel e contar, esses erros em critérios objetivos são muito mais raros. E a gente pode trazer como compilado de dados, para ilustrar isso que a gente está falando, sobre essa melhora em ambos os aspectos, uma melhora maior no ponto objetivo, e uma melhora um pouquinho mais tímida no critério interpretativo, A gente pode trazer alguns dados para ilustrar e mostrar como isso vem sendo, de fato, um crescimento no sentido de tomar decisões mais justas desde que o VAR assumiu a sua posição nas equipes de arbitragem do Brasil. No último Brasileirão sem VAR, que foi o Brasileirão de 2018, a CBF contabilizou e divulgou que foram tomadas 188 decisões erradas. Se a gente pensar que a gente tem um total de 380 partidas, ou seja, 10 partidas a cada rodada das 38, foram tomadas 5 decisões importantes erradas por rodada. Se a gente comparar isso com o ano posterior, que é o primeiro ano com o VAR, que é o ano de 2019, conhecido como ano passado também, tivemos apenas 36 erros importantes de arbitragem. Se a gente for pegar a mesma proporção de 380 partidas, é um erro importante por rodada, ou seja, temos de 2018 para 2019 uma queda de 4 erros importantes por rodada, a menos desde que o VAR veio para o Brasil. E não são só lances de jogos insignificantes que o VAR vai mudando. A gente pode lembrar que o VAR já definiu título, no caso da Copa do Brasil 2018, em que o Corinthians poderia muito bem ter saído com o título da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, se não fosse uma intervenção do VAR, que marcou uma falta do Jadson no Dedé. Só para ver que não está só no aspecto quantitativo, de ter mudado muitas decisões, mas também no qualitativo, de tomar decisões em momentos importantes, essa melhora do nosso querido video assistant referee. Mas a gente não pode deixar de lado uma parte importante da crítica daqueles que não gostam do VAR, daqueles que fazem críticas à utilização dessa tecnologia no Brasil, os exterminadores do futuro do futebol. Uma crítica importante feita por eles é que o VAR demora muito para tomar decisões. E de fato, ele demora. Aqui no Brasil, a cada decisão, a CBF divulgou que demora-se 1 minuto e 29 segundos para se tomar a decisão em campo. Isso em comparação, por exemplo, com a Premier League, é muito discrepante. A cada decisão de arbitragem na Liga Inglesa, demora-se apenas 30 segundos. Sendo que se a gente considerar a recomendação da FIFA, que é a entidade maior do futebol, é que não se demore mais do que 1 minuto e 15 para tomar cada decisão com o árbitro de vídeo. Ou seja, o Brasil está 15 segundos acima disso. Então, de fato, demora muito, gera ânimos acalorados dentro de campo por parte dos jogadores e fora de campo por parte da torcida. E isso é uma coisa que tem que ser melhorada. Mas a gente também tem que dar o outro lado dessa moeda. Se a gente comparar o tempo da tomada da decisão do VAR desse ano aqui no Brasil, que como eu já disse, é de 1 minuto e 29 segundos com o do ano passado, que foi o primeiro ano de implementação do VAR, esse valor, essa demora, já caiu. No ano passado, foram 1 minuto e 50 segundos demorados a cada uma decisão do VAR. Ou seja, tivemos uma melhora de 20 segundos, demoramos hoje 20 segundos a menos para tomar a decisão com o assistente de vídeo. Ou seja, a tendência, aparentemente, é de que isso melhore e essa crítica, em algum momento, caia por terra também. De acordo com a CBF, o Brasileirão do ano passado teve 98,4% das decisões de arbitragem tomada corretamente. Em comparação com o ano de 2018, que foi o último ano sem VAR, que teve 91% de decisões tomadas corretamente, é um aumento de 7,4%. Ou seja, crítico, você queira, você não queira, o VAR faz sim bem para o futebol e as decisões são tomadas de maneira mais justa quando a gente tem o assistente de vídeo ajudando a equipe de arbitragem. E aparentemente as críticas, os pontos que são possíveis a gente criticar como a demora, são contornáveis e estão numa tendência de melhora. Ou seja, o VAR faz bem para o futebol, mas sim, o VAR erra. Assim, como o árbitro antes do VAR errava, só que em maior quantidade. O VAR diminuiu, independente de tudo, os erros no futebol e aumentou a justiça. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha sobre o VAR baseado em tudo isso que a gente trouxe até agora, baseado nesse background que a gente deu, acho que ficou clara a minha opinião sobre o VAR, mas agora eu quero saber a sua e eu quero saber mesmo. Deixa aqui no comentário, aproveita e deixa a sugestão de próximos vídeos, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, link no WhatsApp para discutir isso com seus amiguinhos e até o próximo vídeo de qualidade quase nada duvidosa.